Um pilar, ele não faz parte das coisas que estão sendo testadas, elas são assumidas como verdades basilares. Ok? Vai lá, Karine, por favor. Vou tentar compartilhar aqui a minha tela. Ah, é verdade, desculpa. Conseguiu? Vamos ver. Acho que sim. Tá. Então, o Siddhanta que eu peguei para estudar... Vocês estão vendo? Sim. O Siddhanta que eu peguei para estudar, foi engraçado, quando eu anotei ele, eu não sabia o que ele era. E aí, quando eu fui estudar, eu pensei, nossa, eu precisava mesmo ter estudado isso. Porque o Karya Karana Siddhanta, na verdade, do que que trata? Ele é uma teoria, uma base filosófica, em que liga que para toda causa existe um efeito. E aqui eu coloquei assim, de toda causa existe um efeito, ou seria, para cada efeito existe uma causa. Deixa eu abrir. Como é que eu faço para o próximo? Perdão, gente, eu estou meio fora desse, sem noção aqui. Como é que eu toco para o próximo? Ah, é um filme. Tá. Nós temos um professor que diz que, na verdade, Karya Karana Siddhanta é um estudo que parte a princípio, a partir de um efeito X, para estudar que, por causa desse efeito, existe uma causa que originou ele. E isso seria uma base filosófica que se chama Karya Karana Siddhanta. Na verdade, eu coloquei aqui que essa base filosófica, ela existe, antes de existir dentro do Ayurveda, ela existiu como uma filosofia védica. Tem uma frase, dentro de alguns artigos que eu estudei, que diz que a necessidade é a mãe da invenção. Então, estudando, o que eu aprendi? É que os rishis notaram que as pessoas estavam, antes de existir o Ayurveda, tá? Notavam que as pessoas estavam adoecendo. E começou a sentir, a surgir uma necessidade de estudar o motivo desse adoecimento. Ou seja, o adoecimento era o efeito estudado, e a partir desse efeito começou a se buscar as causas desse efeito que seria a doença, tá? E que isso, inclusive, originou todo o estudo do Ayurveda per se. Não sei se está dando para acompanhar, eu só estou falando muita abobrinha. Então, na verdade, essa filosofia de Karya Karana Siddhanta, ela existe em vários outros estudos, não só dentro do Ayurveda. E essa semana, inclusive, eu estava revendo algumas aulas sobre o Bhagavad Gita. E uma das aulas estava estudando o papel do Bishma, em que se estudou muito essa questão do quanto ele se sentia responsável pelas ações. Ele se sentia responsável como se fosse o único agente produtor de uma determinada ação, que seria uma interpretação do que seria o nosso arrancara, né? E eu enxerguei esse Karya Karana Siddhanta dentro desse princípio aí também. O Tiago vai me dizer se eu estou viajando na Batatinha ou não, mas no sentido de que a gente tem de sempre achar um motivo para uma determinada ação. E ali, no caso, o Bishma se sentia ele o responsável por gerar determinada ação. Estou viajando um pouquinho na maionese, mas eu quero dizer para vocês que essa filosofia do Karya Karana Siddhanta existiu antes do Ayurveda. E, segundo alguns estudiosos, ele foi a origem do próprio surgimento do Ayurveda, no sentido de que as pessoas estavam vendo o efeito, que seria a doença, e foram atrás de buscar as causas dessas doenças, né? Sendo que Karya seria a doença, então, para o Ayurveda, né? E Karana, os fatores causais destas doenças. Então, começou a se estudar isso daí. Então, eles classificaram, dentro do Ayurveda, existem três tipos de Karana. Aí é que eu acho que não é só dentro do Ayurveda, eu acho que dentro de toda essa base filosófica, né? Nós temos três tipos de causas, de causas dos efeitos, ou Karanas. Samavai Karana, Asamavai Karana e Nimita Karana, tá? Então, três tipos de Karanas, três tipos de causas dos efeitos. Agora, nós vamos ver um por um. No Samavai Karana, a gente estuda de que aquela causa, ela é inerente ao efeito, ela não pode ser separada dele. Fora do Ayurveda, a gente pode entender esse ensinamento como se fosse um pote de barro, por exemplo, que precisa, o barro em si, seria o Karana, para o pote, que seria o Karya. O efeito final seria o pote de barro, e o Karana, barro, ele tá aqui dentro, ele faz parte dele, tá? Um outro exemplo é um blusão de lã, por exemplo. A lã em si, seria um tipo de Karana, um tipo de causa que está inerente ao blusão, ela tá ali presente dentro do blusão, certo? Agora, se a gente vai tentar transpor isso para o Ayurveda, o que que a gente vai ter? A gente vai ter que Samavai Karana são os efeitos de vata, pita e kapa, como doshas inerentes ao processo de doença. O que que eu quero dizer com isso? De que causa inerente de todas as doenças, no Ayurveda, existe um dosha, na forma de vata dosha, ou pita dosha, ou kapa dosha, ou mais de um deles, ao mesmo tempo, atuando como doshas, trazendo doença para o sistema. Então, quando a gente olha o efeito, por exemplo, uma doença X, a gente, a primeira linha de pensamento que tem que vir à mente, quando a gente está clinicamente analisando aquilo, é de que qual é o dosha presente, inerente a essa doença. Eu estou vendo vata como doshas, pita como doshas, ou kapa como doshas, ou, num azar total, mais de um deles atuando ali como doshas. Estão conseguindo entender? Uma próxima forma de karana, ou seja, a causa da karana, do efeito, é a asamavai karana, que são causas que não estão presentes dentro do efeito em si, mas que, de alguma forma, participaram daquilo. O que seria o asamavai karana fora do Ayurveda? Por exemplo, além do barro, a gente tem uma pessoa que teve que atuar com suas mãos para fazer um pote de barro, por exemplo. Nesse sentido, aquela pessoa ali seria o asamavai karana do pote de barro. E o outro exemplo é no blusão de lã, a gente tem a linha, a lã, como asamavai karana, mas alguém que teve que ir lá, que teve a habilidade de tecer aquele blusão. Então, essa pessoa aqui estaria atuando como asamavai karana. Nem essas mãos de quem está fazendo o pote, nem as mãos dessa pessoa que está fazendo a lã estão presentes na caria final, ou no efeito final, que é o pote ou blusão, mas elas foram agentes facilitadores do processo. Então, quando a gente vai para o Ayurveda, o que seria exatamente? Asamavai karana seriam basicamente nossas ações como ahara, ou estilo de alimentação, e vihara, estilo de vida. As doenças, todas elas têm vata, pita e kapa como dosha, mas além disso, elas também tiveram agentes facilitadoras para que esse vata, pita ou kapa virassem dosha, se não datos, que seriam basados em alimentação inadequada e estilos de vida inadequados. Tem uma professora indiana que eu escutei uma palestra dela, que ela coloca aqui, como asamavai karana também, a presença de um dato como dusha. Aí eu queria colocar esse questionamento hoje aqui na aula, de que também um dusha, ou seja, um dato que está com falta de odias, digamos assim, ou um dato que está disponível para ser atacado por vata, pita e kapa como doshas, também estaria inserido nessa outra categoria de causa de doença, que se chama asamavai karana. Então, depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Nós temos ainda uma terceira categoria de causa, de efeito, que se chama nimitta karana. Essas causas são as mais distantes da kária, ou seja, do efeito em si, mas que também tem uma participação para que ela ocorra. A gente coloca isso, por exemplo, eu coloquei aqui no exemplo do pote do barro, ele só foi feito porque alguém, além de ter mãos para fazer, teve uma ideia de fazer, teve uma vontade que moveu a pessoa de fazer aquele pote, tá? E outras interferências nesse efeito final, que seria o pote, seriam as estações... Por exemplo, se o tempo está muito úmido, ele vai ser mais difícil de secar, se o tempo está mais seco, ele seca mais fácil. Então, são sistemas que facilitariam ou prejudicariam o efeito final, que nesse momento aqui, nesse exemplo, seria o pote. No caso do blusão de lã, também, alguma pessoa teve que ter uma ideia de fazer esse blusão, além de ter mãos habilidosas para fazer ela, a gente ter que ter a ovelhinha que gerou a lã, enfim, que pode ter tecido para que o efeito final ocorresse. São causas que são inerentes ao processo, porém, são mais distantes do efeito final em si. Nós vamos agora ver uma aplicação dentro do Ayurveda, dessa filosofia, de que para que as doenças ocorram, há fatores ou causas ou caras mais externos, que seriam fatores ligados a diotis, de astrologia, fatores ligados aos ritos, às estações do ano, fatores inerentes a ter uma facilidade genética ou não para apresentar determinada doença, né? Fases da vida, daqui a pouco, certas doenças têm mais facilidade de surgir simplesmente pela fase da vida em que a gente está. Então, aqui eu quis mostrar, só para resumir, então, que nós temos, Karya, Karana, Siddhanta, é uma filosofia em que se estuda o efeito, ou seja, para o Ayurveda, o efeito final, que é a doença, e a partir da apresentação dessa doença, que a gente vai buscar as causas. Por que isso é importante? Porque isso vai nortear, depois, toda a nossa base de terapêutica, né? E que essas causas das doenças são categorizadas em três tipos. Samavai, Karana, que são causas inerentes à doença em si. Então, toda a doença, a primeira coisa que a gente tem que pensar como clínico seria que essa doença que eu estou vendo, o que ela é? Ela é vata, é pita ou kapa, como o dojo, né? Essa seria a primeira linha de pensamento clínico. A segunda linha de pensamento seria Asamavai, Karana, que fatores, outros que eu tenho atuando aqui, que facilitaram o processo dessa doença, mas que não estão presentes, per se, dentro desse processo. E uma terceira linha de causas, que seria Nimitta, Karana, que seriam essas causas mais distantes, mas que também podem influenciar no processo de aparecimento desta doença. Então, para mim, estudar esse Siddhanta foi bem importante, porque eu vejo o quanto tem mudado a minha visão clínica de olhar para uma doença. Tanto que eu estou olhando, inclusive, os processos de anestesia. Agora eu tenho olhado, o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo vata, pita ou kapa? Então, eu tenho feito esse exercício diário, assim, e está sendo bem interessante. Espero não ter viajado demais na batatinha. Namastê! Muito bem! Salva de palmas! Aquela pessoa ia comendo e a outra andando foi top! Seus slides realmente são, assim, um evento à parte da sua apresentação. Comentários? Alguém quer perguntar, comentar, responder alguma coisa ali? No caso, o manda-agni, o bichama-agni, o ticchina, seria qual dos três? É Samavai, Samavai ou Mita, na sua opinião? Isso daí não foi para mim, não, Karen. Não, não, eu sei que foi para mim, mas eu estou fazendo. Tu está enxergando qual... Tu está enxergando ele como a doença, como o efeito final? Tu está olhando para o... Não, na mesma linha que você colocou, né, da doença, mas uma perturbação de agni no processo de adoecimento. Ele seria qual desses três, dessas três categorias, na tua opinião? O que que eu, com o meu conhecimento de agora, assim, posso dizer assim, eu vou olhar o agni do paciente. Assim, se eu acho que ele está vichama, manda ou ticchina, a primeira coisa que eu vou pensar é no primeiro, no Samavai. A primeira coisa que eu vou pensar, o que que eu estou vendo aqui? Vata, pita ou capa atuando como dosha. Aí, por exemplo, se ele tem um vichama-agni, eu vou ver vata como dosha atuando ali, tá? Aí, depois disso, eu vou atrás do Asamavai Karana, daquele Samavai Karana, né? Por que que ele está vata dosha? Que hábitos de vida, que estilo de alimentação ele está tendo para levar ele até aquele distúrbio? E, tendo isso, analisado isso, depois eu vou para o Nimita Karana, que seria, sei lá, daqui a pouco, ele tem uma alimentação adequada, ele tem um estilo de vida adequado e, sei lá, mesmo assim, está apresentando um vichama-agni. Eu vou pensar, será que ele tem causas genéticas que podem estar perturbando? Será que o mapa astrológico dele vai nortear alguma doença que ele vai ter, mesmo que ele se cuide? Eu entendi esse Siddhanta como níveis de pensamento clínico para nortear a terapia em cima da doença, né? Posso estar interpretando errado, mas já eu penso, nesse momento, com o conhecimento que eu tenho, eu estou pensando dessa forma. A sua argumentação lógica em relação ao que você expôs está coerente. A minha pergunta para você é, é possível uma pessoa estar com um vichama-agni e estar com uma perturbação de capa? É possível uma pessoa estar com um tix na agni e estar com uma perturbação de pita? Sim, não. Por quê? Eu tendo a achar que sim, e que as coisas não são tão lógicas quanto a que eu estou pensando agora. Porque me fala que é uma ferramenta. Essa é a grande vantagem do conceito de costa e chacá para o Ayurveda. O tópico de vichama, tixna e manda vai falar principalmente sobre o costa. E você pode ter uma coisa acontecendo no costa e outra coisa acontecendo no chacá. E você vai tratar a perturbação de vata pita e capa no costa, que a gente pode dizer mais de conta corrente. Ok? E as perturbações de vata pita e capa no chacá, que a gente pode chamar mais de precatórios, elas podem ter, não é outro comum acontecer, mas pode acontecer. Ok? Chacá é o corpo metabólico, que é o que a gente no geral vai chamar de septodatos. Ok? Mas aí, dentro dessa consideração, por que vata pita e capa são, na nossa interpretação, hein, Karine? Presta atenção que isso daqui não é tipo de todo mundo necessariamente. Na nossa interpretação, a nossa apreensão desse siddhanta, é que isto é válido para o Ayurveda para estabelecer essa priorização. Sempre vata pita e capa vão ser os samavai. do processo. E te respondendo aqui, porque eu acho que é uma pergunta mais avançada, não acho que cabe tanto deixar vocês ficarem batendo cabeça, a tua colocação de que os duchas seriam, ah, samavai, no meu ver, é incoerente do ponto de vista teórico, porque do ponto de vista teórico, para haver doença, por definição, sempre, absolutamente sempre, sem exceção, há de haver doxa mais ducha. É porque a gente ainda não está estudando nesse nível. Então, se você diz assim, que pode haver ducha ou não, não tem como haver doença só com doxa. Se doxa, enquanto vata pita e capa, chegar nos saptadatos e eles estiverem com o Odis, você vai ficar ali num processo que o negócio vai estar andando o teu plasma, chacoalhando para tudo quanto é lado, tentando arrombar a fechadura e depois vai embora. O corpo vai dar conta daquele processo que seja, antes de ele se instalar dentro do sistema. Então, essa interpretação, para mim, ela é incoerente com a própria definição maior, anterior, que no Ayurveda você só tem doença, se você tem pelo menos ducha e ducha, ama, pode ser que haja ou não. Ok? Muito bem. Breno, por favor. Para mim, ficou um pouco confuso, porque na minha anotação aqui, eu notei que samavai é o que é, o asamavai é onde e o nimita é quando. Mas isso você está falando do ponto de vista filosófico ou você está falando do ponto de vista ayurvédico? Ah, vai englobar um pouco do dois, né? Ah, claro, claro. Vários siddantas a gente vai ter uma filosofia védica sendo replicada num ambiente ayurvédico. Ok? Então, isso que você está falando dessa parte da definição, do ponto de vista filosófico, é até aceitável. Faz sentido. Ok? Mas a... Ah, esta filosofia de causa, gente, é uma das bilhões de filosofias de causa que podem existir. Ok? A gente está transformando isso em algo útil dentro da perspectiva ayurvédica desta forma. O samavai karana... Karina... Karina... Ele é aquilo que sempre vai estar no processo da doença. Por definição. E isso sempre vai ser vata pitikapa. Aí você pode botar entre parênteses... Tá, e ducha também. Ok? Não importa em qual estado da doença você esteja. Você sempre vai ter vata pitikapa enquanto elemento presente. Não tem como. Ok? Por isso que ele vai ser samavai. Ele vai estar sempre junto. Você nunca vai ter uma pessoa doente sem que um vata pitikapa esteja enquanto ducha. Ok? Agora, tem várias doenças que você tem um estilo de vida e uma alimentação porque você viajou assim e você ficou bateado lá, pelo que seja. Você volta para casa. Aquilo dali você não tem mais aquele comportamento, mas você continua tendo uma doença de vata numa rotina de alimentação que você pode estar até meio que tendo antivata e aquilo ali não está dando conta. Ok? Então, o processo de alimentação e rotina, efeitos astrológicos, escapados, etc. que aconteceram no momento do tempo, para gerar aquele escapamento de vata pitikapa do costa para o chá, cá, não necessariamente vão estar na hora que você encontrar com a pessoa na sua frente. Você sabe que isso vai ter existido, que nem um ceramista lá fazendo o pote. O barro não vira e se joga no torno e vira um pote sozinho. Você sabe que aquilo dali, por definição, existiu no passado, mas não é obrigatório que nesse instante isso esteja acontecendo daquela forma para aquela doença ser explicada a partir daquele lugar. Então, você implica que no passado existiu, mas você não implica que necessariamente neste momento esteja existindo. Por isso que ele se torna O terceiro aspecto, que são essas considerações de segunda ordem, Elas vão ser elementos opcionais, ok? Você pode fazer um vaso com um torno, ou você pode fazer um vaso sem um torno. O vaso com o torno vai ser uma coisa que vai estar facilitando aquele processo acontecer. Ou não. No sentido de se você não tiver, aquilo dali vai ser feito, mas vai ser mais difícil. Quando a gente estava fazendo os vasos aqui de casa, Enquanto a gente não estava com torno, a gente tinha que ficar girando ao redor do vaso, a gente era o torno, ok? Dava para fazer, dava, mas ficava tipo de cirio, para um lado e para o outro. No ponto de vista ayurvédico, você pode ter uma doença, uma pessoa com uma perturbação de pita no verão, o que é mais adjunto, mais natural, mas você também pode ter uma perturbação de pita no inverno, ok? A gente vai botar como um segundo grau de consideração clínico, se aquela perturbação de pita está no verão ou se não está no verão. Se for uma perturbação de pita no verão, a gente vai ter menos medo dela, menos preocupação do que ela, do que se for uma puta perturbação de pita no inverno. Por conta desse terceiro nível de, ou digamos assim, esse terceiro aspecto, esse segundo nível de colocação. Primeiro, é vato, pita ou capo? Ok. Segundo, esse vato, pita e capo foi gerado como no passado? Ele não nasceu do nada. E o terceiro aspecto é, tá, mas a gente está num momento de idade de vida, ciclo menstrual, a hora do dia, fase da digestão, em relação aos júritus, como que a gente agrava no sentido de ser mais preocupante, ou a gente fala, não, isso não é uma agravação de capa na primavera, eu não vou ficar, assim, outro dia eu estava com uma pessoa, com uma senhora perturbação de pita, e não era verão, era tipo outono, eu falei, tem que ver se esse é outono, como é que era aquele outono, entendeu, Branco? Ok? Muito bem. Alguém mais com alguma consideração dessa apresentação? Tiago, é possível haver ducha? No caso, é possível que vata, pita e capa se localizem em um dato, mesmo com o Samagni? Na nossa perspectiva, isso é relativamente possível, porque a gente entende que a não mobilização de excretas, para fora do corpo, no tempo adequado, pode perturbar o chá, cá, de dentro do chá, cá, sem o custo a ser um processo fundamental. Ok? Aí a pessoa vai falar para você, não, mas quando o Samagni está a Samagni, isso não vai ser formado, ou seja, a perspectiva é do Ayurveda, mas isso é uma questão, você tem que ter fé, não sei se isso é necessariamente procedente, que quando o teu costa está funcionando de uma forma harmônica, as tuas células, elas estão produzindo uma quantidade de excretas que seu corpo consegue jogar para o costa de uma forma, sem que esteja, digamos, tendo muito desperdício, ou que, digamos... Só que aí não tem o conceito do Vianna vai. Parece que o negócio vai sozinho, gente, é uma mágica, sabe? Tipo, da célula vai ali, tudo funciona assim, sem o menor problema. E na prática não é assim. Ok? A grande vantagem dessa perspectiva do Dosha Datumala Siddhartha, como a gente está conversando, é que a gente explica por que existe o envelhecimento. Envelhecimento existe porque o Vianna vai ou parou de funcionar. Ok? E do ponto de vista iógico, se você sabe manipular o Vianna vai ou de uma forma perfeita, o envelhecimento não há de existir porque você chegou numa idade. A idade não é fator causal do envelhecimento. O fator causal do envelhecimento é uma perda de, do que a gente chama de pressão metabólica de retorno. Ok? E do ponto de vista do ioga, você pode viver lá os 500 anos, etc., e o ioga não está nem aí, como se isso fosse uma questão central. Você fala, nossa, tem um monte de gente que já, tipo, isso não foi fundamental. Ok? Então isso não é uma lei natural, isso é uma consequência de um Vianna não sustentando. Ok? Então, Karya, Karana, Siddhanta, tem mais um aspecto, Karine, que eu gostaria de ressaltar. Mas alguém ainda quer comentar alguma coisa? Dá para a apresentação da Karya? O aspecto central é o seguinte, para o Ayurveda, sempre, 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 vai haver uma causa por detrás de uma doença. Essa causa sempre, 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 é Vata Pitikapa, do ponto de vista fisiológico. Ok? Às vezes, o que vai acontecer, é que você não vai conseguir ter uma relação fácil do Vata Pitikapa com a Hara e Vihara, que é o nosso normal. Ok? Às vezes você fala assim, porra, mas não faz sentido. Essa pessoa, ela tem um estilo de vida adequado, do ponto de vista do Vata Pitikapa, e ainda assim, tem uma doença misteriosa. Não tem essas pessoas que, de repente, do nada, tem um câncer, etc., e tal. Aí você vai falar assim, ué, mas isso é um fator genético, e etc.? A nossa, digamos assim, a nossa última instância genética no Ayurveda é kármica. A gente vai falar, existem possibilidades de mesmo a pessoa, tendo um estilo de vida saudável, etc., ela meio que passar por uma doença kármica. Mas isso ainda vai ter uma relação de Vata Pitikapa mais, digamos, quântica, sutil, energética, etc. Ok? Portanto, no Ayurveda não é aceitável você dizer que uma doença tem causas desconhecidas. Essa é a principal implicação para o mundo médico. O mundo médico fala assim, ah, esse problema dermatológico não tem causas claras. A perspectiva do Ayurveda é, não importa se você vai chamar essa doença do nome XY ou 100 milhões de zé. A gente sempre vai olhar isso com um instrumental bastante definido e a gente vai falar se você quiser chamar isso de A ou de B para mim não importa. Importa que tem Vata na minha frente, tem Pita na minha frente, tem Kapa na minha frente. É isso que eu trato. Entendeu? Eu não trato a doença, eu trato Vata, Pita e Kapa. Ok? Essa é uma diferença de perspectiva absoluta em relação ao nosso paradigma ocidental. Isso faz muita diferença. Diga, Karine. Tem uma questão muito próxima a mim, que é uma cirurgia que a gente faz com bastante frequência, é a cirurgia para retirar cálculo de vesícula, por exemplo. E a nossa medicina ocidental não está, a gente sabe que a incidência é maior sobre mulheres jovens com sobrepeso. É a única coisa que a gente sabe até agora é que a incidência de cálculo de vesícula biliar é maior nesse tipo de paciente. Agora, o que forma esse cálculo? Ninguém nem vai muito atrás, não importa, porque existe um tratamento que se chama cirurgia para retirada da vesícula que resolve o problema. E eu ando olhando os pacientes que eu estou... O problema é no sentido de tirar a vesícula. Tira a vesícula, é. E vocês não têm ideia como... Isso, os cálculos se apresentam de uma forma tão heterogênea. Tem cálculo de tudo, qualquer cor, de tudo, qualquer formato, mais duro, mais arenoso, mais não sei o que. E eu ando com a minha atenção voltada para isso ultimamente, sim, não é possível. Esse cálculo é mais vata, esse cálculo é mais pita, esse cálculo é mais capa, e como que a gente pode... Porque essa pessoa vai fazer algo... por exemplo, tu tira a vesícula, resolve aquele problema, mas ela vai continuar com aquele dosha perturbando o sistema dela, e aquilo vai aparecer em outro lugar dela como doença. A minha pergunta para você é, como você vai ayurvedicamente diagnosticar esse cálculo? Você já deu algumas informações, mas a gente nunca falou sobre isso, e eu acho que cabe a gente trazer aqui. Eu convido todo mundo, não precisa ser só a Karina, ok? A vocês fazerem a seguinte experiência, ela é um pouco trabalhosa. Vocês vão pegar de preferência o primeiro xixi de vocês da manhã, ok? E vocês vão ter um... um... pinga-gotas de óleo de gergelim, ok? Vocês vão ter um copo transparente, que vocês vão usar só para isso, ok? E depois que você fizer esse xixi, você dá ali uns cinco minutos para ele meio que assentar um pouco, ok? E aí você pode fazer isso durante uma semana, você pode fazer isso durante um mês, você pode fazer isso durante a vida, se você quiser, mas vocês vão, depois de ter passado uns cinco, dez minutos daquele xixi ter ficado estável do ponto de vista químico, vocês vão pegar uma gota de óleo de gergelim e pingar em cima desse xixi. Isso se chama Bindu Tayla Pariksa, ok? Isso também é feito do ponto de vista ayurvédico com leite materno, ok? Então, essa é uma análise bioquímica que o ayurveda faz para descobrir sobre vata, pita e capa. Por enquanto, não vou entrar em detalhe, vocês podem estudar na internet durante essa semana, a gente pode voltar esse tema na semana que vem, vocês podem fazer as experiências, pode mandar foto no grupo, mas o que a gente vai propor, Karine, é que você coloque esses, se você tiver, como ter isso, você colocar isso numa água, ok? Deixar aquilo dali, ali, de repente você, depois de observar a forma, que também é uma coisa que a gente vai discutir, você meio que quebrar aquilo um pouco para aquilo poder reagir mais, ou um você quebra, o outro você não quebra, você põe os dois na água, e faz um controle e tal, e pingar o óleo de gerginim em uma gota, que vai ficar muito mais econômico, disso, e ver a reação do óleo na água, nessa água que ficou contaminada com aquela química. Aí a galera do boxeiro hoje vai pirar, Karine, a galera vai tipo falar, nossa, essa mulher virou bruxa. Eles nem vão estranhar mais, Thiago, porque eu faço de tudo, qualquer loucura já dentro, eles já estão, ah, isso é coisa da namastê, da doutora namastê. Ok. O Breno falou que estava calculando demais as situações. Mais uma das coisas que em termos de guna, quais são as gunas que a gente no geral vai associar ao cálculo. O cálculo por natureza para vocês deve ser na média mais vato, pito ou capo. Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição e mando e mando nasce e mando Um namo bhagavate vasudevaya dhambantarayem amrita kalashahasthaya sarvamaya vinashanaya tchau. Tchau. Tchau.